O que foi? O que foi? É o que? Tá filmando alguma coisa de vovó? Não! Quebrou foi? Não, e deixou cair uma squish ali atrás A pela linha? Ah, depois eu pego Quanto é que ela tá fazendo a mulher? Não, ela tá pedindo pegar um negócio que ela deixou cair ali atrás Mentira! Vem lá, vovó É uma squish Sei lá! Tá com a cara da minha mãe, mas ela apareceu pra minha avó Calma! Não tem isso, cara, não? É porque aqui não apareça, não Sim, sim, sim Ah, eu só te mostrei! Eu só te mostrei Olha aí, gente Bora ver, calma aí Calma aí Comenta só Oi, minha mãezinha querida Do meu coração Mas eu não vou desejar aqui pra você Ó, uma ferida das mães mais especial Leva a senhora com a mulher herdeira Mãe que é batalhadora Forte, né? Uma mulher de Deus que nos fez assim Seus filhos e seus netos hoje Exemplos de vida Pra que a gente venha levar o fruto, né? Essa fortaleza que a senhora Por todas as nossas vidas Só que se nós chamamos muito Queremos a senhora com muitos e loucos anos Comemorando esse dia das mães com a gente, viu? E que Deus nos proteja Te guarda, o Espírito Santo te cumpra De muito amor, de muito carinho De muita sorte, né? Na tua vida, porque a senhora merece Todas as coisas boas Parabéns, viu? Tchau 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 É uma pergunta. 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 É uma pergunta.